Pessoas do tipo de Dona Marisa Letícia Lula da Silva são como grandes faróis. Uma vez acesos, iluminam tudo que é ao nosso derredor, inclusive o que não presta, o que ameaça, o que é apodrecido, o lixo. É o que vem acontecendo desde que foi declarada a morte cerebral da Dona Marisa Letícia, essa grande heroína brasileira. Muitas pessoas vêm mostrando maldade. Quando eu digo muitas assim, muitas das que se manifestam. Porque não são a maioria do nosso povo brasileiro que é bom, que é generoso, que é cordial. Essas pessoas que escrevem, inclusive aqui, e que eu excluo comentários ofensivos, sem base moral, sem base ética, sem sensibilidade humana, são do tipo dos quatro médicos que cometeram crimes agora que a Dona Marisa aguarda sua morte no hospital em São Paulo, sírio-libanês. Uma médica, quando Dona Marisa deu entrada no hospital, foi a primeira a correr no WhatsApp, nas redes sociais, para falar da situação da saúde, que é descrição médica sigilosa para excitar os fascistas do Brasil todo, os coxinhas desequilibrados e desqualificados humanamente, que criaram uma situação de constrangimento nacional contra os bons, contra os justos, contra a família da Dona Letícia. Bom, daí mais dois, mais dois médicos também cometeram o mesmo erro, a mesma imoralidade, a mesma monstruosidade, fazendo comentários sobre o diagnóstico, sobre o laudo sigiloso da Dona Marisa. E para completar o quadro de horror, de monstruosidade, de mau caráter, de ódio e de fascismo, outro médico, eu não citaria o nome de ninguém aqui porque eu não quero sujar esse vídeo, não quero sujar vocês, os ouvidos e os olhos de vocês com os nomes dessa gente, Mas outro médico, que é procedente do Mato Grosso do Sul, esse outro médico jovem, jovem, chegou a desejar e a falar sobre a morte da Dona Marisa, dizendo que logo, logo o capeta a abraçaria. Que coisa horrorosa, que coisa monstruosa! Certamente estes médicos foram participantes daqueles outros baterneiros que fizeram arruaças contra o programa Mais Médicos, que visava a função social da medicina, a visão social da saúde, que é atender a todos os brasileiros e brasileiras, principalmente aqueles que moram nos sertões, que moram na Amazônia, que moram nos rincões mais empobrecidos do nosso país. Certamente eles fazem parte destes arruaceiros. E eu me pergunto, e vocês certamente se perguntam também, mas como médicos que parece que estudam tanto, se dedicam tanto a pesquisa, a laboratório, a textos, a congressos, a sala de aula, com professores qualificados, principalmente nas universidades públicas, por que médicos se comportam dessa forma? Eu encontro duas respostas. Uma das respostas é a baixa formação humana das faculdades de medicina do Brasil. A maioria dos médicos, aliás quase todos eles, médicos, dentistas, enfermeiros, enfim, pessoal da área da saúde, como de outras áreas, não tem formação filosófica, não tem formação antropológica, sociológica, ética e moral. Eles não têm, eles não sabem como é que funciona o ser humano em sociedade, como é que funciona o ser humano a partir dessas raízes culturais e nas suas diferenças, nas suas alteridades. Eles não sabem, eles não conhecem como é que o funcionamento das pessoas e as origens diferentes das pessoas e o respeito que se deve aos diferentes, inclusive ideologicamente. São sem ética porque não têm formação humana. São os tecnicistas formados simplesmente para movimentar a máquina da indústria farmacológica para vender remédios e formados para movimentar os lucros dos hospitais, das clínicas, dos laboratórios. Eles não são formados para trabalhar com os seres humanos. Por isso esse mau caráter, essa rasura humana intelectual de que eles padecem, esses monstros. São parecidos com muitos que comentam coisas horrorosas aqui, inclusive, que eu excluo tudo, todo comentário desrespeitoso eu excluo daqui e do meu blog. E a outra explicação que eu dou, a outra resposta que eu dou é exatamente o problema desses médicos serem conservadores, serem reacionários, serem de formação, formação não, de deformação fascista. Eles são servidores que só pensam em ganhar dinheiro. Eles só olham para cima, para os patrões, para os lucros acumulados e só querem ganhar dinheiro. Eles fazem da atividade da medicina e das várias atividades de saúde simplesmente meios comerciais apodrecidos, egoístas, vaidosos e muito ruins para a humanidade. Por isso dá esse tipo de médico. Eles estão a serviço do mal, estão a serviço do inferno, estão a serviço da morte. Por isso acontece tudo isso. Essas são as duas respostas que eu encontro para essa gente, que numa sociedade justa, num Estado funcionando para todos, onde a cidadania realmente fosse afirmada coletivamente, eles não teriam lugar e nem haveria esse tipo de formação. Esses médicos num tipo de Estado, de sociedade justa, eles seriam peneirados e só passariam os que realmente servissem coletivamente, socialmente, as pessoas nas suas necessidades. A Marisa morreu e apareceram as baratas, apareceram os monstros, apareceram os sujos que aí estão. E ao aparecer, eles deverão ser excluídos porque não servem para a humanidade. Abraços críticos, apesar de tudo, e fraternos afetivos para vocês todas, para vocês todos. Obrigado. 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 Obrigado.